Salve Terráqueos! Começando mais um videozinho tutorial e esse vai ser rapidão mesmo. Tem muita gente que não sabe ainda, pra quem tá iniciando tem que saber essas coisas. Então agora eu vou falar tudo sobre o Prince e Fury Arena. Mas antes do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom rapaziada, nesse vídeo aqui eu vou tá mostrando pra vocês como que funciona a Prince Arena barra Fury Arena. É porque é a mesma arena, só que dependendo do horário, você tem um boss. Às 3 da manhã e às 3 da tarde, agora são 3 da manhã, eu tô gravando o vídeo, você tem o Fury Arena, onde aparece o boss King Fury. E às 9 da manhã e às 9 da noite, você tem o Prince, que é o mob que vai dropar a essência do Prince, um dos itens mais cobiçados do jogo atualmente. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês tudo como funciona essa DG. Bom rapaziada, aqui como vocês podem ver, o próprio jogo avisa uns minutos antes de começar a DG. Tem 3 alertas, 1 meia hora antes, 1 15 minutos antes e 1 5 minutos antes. Então pra você não perder mesmo aí o tempo, beleza? Me equivoquei, são 4 alertas, tá? Tem um de 10 minutos também. Bom, como eu disse aí, 5 minutinhos, bora entrar aqui. Teleporte para a arena. E aqui galera, antes de vocês entrarem, eu quero mostrar nesse NPC, tem esse item aqui, o Parola Fury. Ele é como se fosse o Ressu que funciona dentro da arena. Se você estiver usando o seu Ressu comum, tá? Ele não funciona dentro da arena. Se você morrer, você vai perder XP. Então, sempre anda com um Ressu desse aqui. Então eu já tô com o meu, bora lá. Eu aconselho chegar aqui e já caçar um canto pra ficar, né? No caso, ainda mais eu que tô com duas contas. E agora eu vou trazer a Sacer pra continuar filmando aqui. Como vocês podem ver, eu tô com a Sacer aqui já. E isso é uma dica muito boa pra quem tá começando, tá? Você tem uma Sacer, você bufar ela alguns segundos. Eu recomendo 30 segundos antes de começar. Você pode ver aqui pelo tempo aqui em cima do mapa. Esse é o tempo correto. Quando eu zerar esse tempo aqui, vai aparecer o bicho. Você pode ver que tem diferença aqui, ó. Com o tempo que falta aqui no Fury e no mapa. Então vai por esse tempo aqui em cima do mapa. É em cima do minimapa aqui. Bufado aí, ó. Como aqui é o Fury, eu não consegui fazer no Prince. No Prince lotou muito e ficou pipocando. E travou meu programa de gravação de vídeo, tá? Eu tô fazendo aqui na madrugada, 3 horas da manhã. Aqui no Fury. Mas durante as 9 horas da manhã e 9 horas da noite, tem o Prince Arena. Que dropa a Essence do Prince. Que é um dos itens mais almejados hoje em dia no servidor, tá? Que é pra você poder fazer o Prince Ring. E o Fury Arena, ele pode dropar o Fury Shelton, tá? E a luva, a King Fury, a King Fury Gauntlets. Então pode ser que você consiga um desses dois drops. Eu recomendo ir sempre. Uma coisa que eu falo, quando é 9 horas da noite e vira a noite. O que que acontece? Você tem que ficar esperto aqui e pegar a quest do Fury Arena. Se não conseguir fazer as 9 horas da noite, tenta fazer as 9 horas da manhã. Pra não perder essa quest que afinal de contas dá 250 BID XP, ó. Não dá pra perder. Outra recomendação pra quem é iniciante, beleza? É, tenta tirar um pouco da força do personagem e colocar em vitalidade. Se você não tiver uma Sacer. Se você não tiver uma Sacer, faz isso. Uns 5 minutinhos antes você vai. Quando der o alerta de 5 minutos, você compra aqui na loja em Ricard. Tem o bergaminho pra você fazer o reset dos seus pontos, tá? Aí você tira de força e bota em vitalidade pra conseguir tancar na moral. Mas se você tiver uma Sacer, não precisa. Dá pra você ir com a vitalidade base. Você só vai apanhar um pouco na hora de botar. Porque você vai ter que botar bastante. Mas aqui como é Fury, não tem tanta necessidade sim. Porque o boss é bem mais fraco. Bom, rapaziada. Nasceu aqui o bicho. Bora bater nele. Mais uma dica aí pra iniciantes. Tá vendo esses bichos que eles nascem ao redor? Ele tem tanto aqui quanto no Prince Arena. Se você é iniciante e seu personagem tem algum pet, tá? Tenta usar o pet pra tancar os ataques desse bichinho aqui. Porque eles aí vão te dar uma bela quantia de dano. E pronto. Tá aí, ó. Terminou. Matamos o Fúria. Se eu não tivesse feito a quest ainda, ia parecer que foi feita agora quando o Fúria morre. Então agora qual que é o processo? Agora a gente vai pra cidade. Tem tanto aqui em Pillai, onde eu vou mostrar, ó. Quanto aquele que a gente entrou no começo em Ricardem, tá? Você pode vir em qualquer um dos NPCs. Você vai clicar nele. Vai dar Exchange Item. E aí você vai ganhar uma recompensa. No meu caso aqui foi Cooper Bar. Que você troca aí por 10kk. Que é o que normalmente vem pra mim. E é isso. Pode vir aí, no caso, uma King Fury Gauntlets. Ou um Fury Shelton. Mas aqui veio o Gold Bar. Então, rapaziada. É isso. É bem simples aí. Só tem algumas coisinhas que você precisa saber pra não se dar mal como o Hesu. E a questão da vitalidade pra quem é iniciante. Então esse foi o vídeo de hoje. Bem curtinho. Então é isso, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até mais.